Fala, galera! Aqui sou eu, o professor Alex Anderson, e hoje trago para vocês uma correção de PET 6, semana 4 do sexto ano de Geografia. Gente, antes de começar a correção, né? Se inscrevam aí no canal, né, gente? Vamos chegar aí a 10 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Ative o sininho, vocês sempre serão notificados sobre a correção de PET do sexto ano. Deixe o like aí no vídeo e compartilhe, né, gente, esse vídeo aí com seus colegas. Vamos lá para o que nos interessa, para a correção. Então, na semana 4, a unidade temática é a natureza, ambientes e qualidade de vida. Objeto de conhecimento, atividades humanas e dinâmica climática. Atividades. Atividade 1. Qual é a relação do efeito estufa adicional com o aquecimento global? Quais são os principais posicionamentos nos cientistas sobre as causas do aquecimento global? Então, o efeito estufa é essencial para a vida na Terra. O problema é essa intensificação. Em decorrência da grande consideração de gases de efeito estufa na atmosfera, a energia solar repletida pela superfície encontra dificuldades para dispersar-se do espaço, ficando apresionada, tendo essa relação entre o aquecimento global e o efeito estufa adicional. A maioria dos pesquisadores afirma que essa elevação de temperatura média do planeta é agravada pelo aumento da emissão de gases do efeito estufa, né, gente? Então, essa é a resposta mais adequada. Eu sei que está grandinha, né, que vocês vão reclamar aí nos comentários, mas é a resposta perfeita para acertar essa questão. Atividade 2. Imagine que você foi contratado pela prefeitura da sua cidade para encontrar soluções para reduzir as ilhas de calor. Quais propostas você iria apresentar visando o seu insonato ao problema? Então, uma resposta pessoal, claro, mas eu vou dar um exemplo para vocês, né? Criar e preservar áreas verdes nas cidades, controlar a emissão de gases poluentes por veículos, e evitar a impermeabilização do sol. Atividade 3. A atmosfera é composta de diversos gases. Imagine se algum deles desaparece ou se aumentasse de quantidade. O que você acredita que aconteceria? Um desequilíbrio, né, gente? E poderia provocar grandes problemas para os seres vivos. Por exemplo, se o gás carbônico desaparece, a fotocente seria prejudicada e também ia prejudicar, lógico, o nosso oxigênio. Atividade 4. Faça uma pesquisa, se possível, sobre o Acordo de Paris. Qual o objetivo central e qual a relação desse acordo com o que foi estudado nessa semana? O objetivo central é estabelecer medidas para os países reduzirem a emissão de gases estufa a partir de 2020, visando o conteúdo em aquecimento global. A relação entre o tema da semana abordou o aquecimento global e por que ele acontece. E o Acordo de Paris aborda o assunto e propõe como deve contê-lo. Então é isso, gente. Chegando no nosso final de correção de PEC 6, semana 4 do sexto ano de Geografia. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou ou não gostou, comente aí. É o mais importante. Qualquer dúvida, comente e respondo para vocês. Gente, aí na tela vai aparecer playlist de correções do sexto ano de PEC 6, semana 4. Não deixe de conferir. A gente vai encontrar lá de ciências, inglês, etc. Bons estudos!